Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui no canal Mente Aberta em Psicologia e Áreas Afins, eu quero trazer para vocês um diálogo sobre uma temática que é muito pertinente, algo que está presente de modo recorrente no setting terapêutico, e aí eu gostaria de traçar um diálogo aqui com vocês sobre isso, uma reflexão sobre esta questão, que há de ser a procrastinação. Estamos diante aí de um impeditivo de avançar nas tarefas, e as queixas como produto desta sintomática são muito pertinentes. E quando eu olho para essa sintomática, eu vejo muito como uma proteção inconsciente, sabe? Pelo menos é o que chega na minha escuta. Eu vejo muito uma proteção inconsciente contra o desconforto, a ansiedade, o medo do fracasso. É sobre muitas vezes o ato de evitar situações difíceis. E aí, com isto, eu não estou dizendo que é causa determinante, que é, de fato, o que de modo absoluto está na fonte da procrastinação. Pode ser várias e várias outras questões. Eu só estou colocando aqui hipóteses, exemplos do que muitas vezes promove essa sintomática. E aí, eu percebo que muitas vezes é sobre o ato de evitar situações difíceis. Mas o fato é que estamos diante de uma sintomática. Né? Estamos diante de uma sintomática. Portanto, sim, é uma sintomática que protege, de fato, mas é um impeditivo quanto às realizações dos objetivos, né? Quanto ao crescimento pessoal. E, diante disso, é importante se implicar, e muito, nessa questão, sabe? É muito importante implicar-se no que é que está por trás do desejo de evitar certas tarefas. Percebo que, muitas vezes, o que está por trás desse desejo é o medo de falhar. E aí, de novo, não estou colocando isto como sendo fator absoluto. Estou colocando aqui hipóteses, exemplos. Muitas vezes, o que está por trás desse desejo é o medo de falhar, é o medo de não ser perfeito. E aí, o sujeito se vê acometido pelo sentimento de uma paralisação. A pessoa, realmente, fica ali paralisada, né? Pela ideia de não conseguir fazer algo bem feito, sabe? Algo perfeito. E, olha, esses sentimentos, eles são legítimos. Eles são muito legítimos. Mas, o que é que acontece? É muito importante implicar no fato de que, quando você evita as tarefas, o que acontece é apenas o adiamento do desconforto. Não elimina o desconforto. E, diante disso, é muito importante abordar essas tarefas de formas diferentes, de maneiras diferentes. Sem que você venha a se sentir sobrecarregado. Sei lá, de repente, sabe? Dividir as tarefas, né? Você pode dividir em partes menores, em partes mais gerenciáveis. Porque o que muitas vezes acontece é que acumula-se tantas coisas para se fazer, sabe? Que, no final de tudo, bate aquela ansiedade. Como que eu vou dar conta disso? Como que eu vou organizar isso tudo? Como que eu vou colocar isso em ordem? São tantas coisas. E aí, é como eu estou dizendo. De repente, você dividir essas tarefas, né? Em partes menores, em partes mais gerenciáveis. Isso aí pode tornar-se, de fato, um processo menos intimidante. Um processo mais acessível. E aí, é muito importante você sempre estar fazendo o exercício reflexivo, né? De que você não precisa, de fato, ser perfeito. O progresso, ele é mais importante do que a perfeição. Até porque a perfeição é algo que está ali no campo de um ideal, de uma ideia, sabe? Nas ações concretas, quanto mais você faz, e pode até fazer bem feito, mas você vai sempre estar procurando algo ali para se queixar. No sentido de que, tipo, nossa, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito mais bem feito. Apesar de estar bem feito, né? E isso é um movimento inerente na vida do sujeito, porque estamos falando do sujeito da falta. Aquele que nunca vai chegar, de fato, a uma plenitude. Então, é por isso que ele está sempre faltante. Ah, fiz algo muito bem feito, mas, sabe, Estou frustrado porque eu poderia ter feito bem melhor. Sabe? E aí, diante disso, é importante o exercício reflexivo de que a perfeição é um ideal. Sendo do campo da ideia, é muito difícil você materializar essa perfeição. E aí, estamos diante de uma autoimplicação, de uma reflexão que pode vir a ser bem viável. Sabe? Estabeleça, de fato, prazos curtos. Divida em partes. Estabeleça prazos curtos para cada uma dessas partes, porque aí você vai se mantendo focado, motivado. De repente, pode ser algo viável pra você. Não sei, porque eu não estou aqui com a intenção de passar uma receita de bolo. Estou falando sobre esse assunto porque são comentários e são coisas que chegam no setting de modo muito pertinente. Entende? Aqui no canal também, já me deparei com vídeos aí que tem comentários com relação a isso que são pertinentes. Mas é sobre isso. É sobre você, de fato, poder discernir uma estratégia que venha ser viável pra você pra que você possa dar conta do que de repente está ali acumulado, tarefas acumuladas que você precisa dar conta, demandas e você não está conseguindo. Divida em partes. Estabeleça aí prazos curtos pra que você possa ir executando e isso vai ao mesmo tempo te mantendo motivado para as demais execuções. Se você se inclina pra querer fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir, vai ficar mais ansioso ainda. e aí o que acontece é que vai tornando-se cada vez mais uma bola de neve. Então, é importante você pensar como isso pode ser feito. Pequenos prazos podem ajudar. Pequenas partes executadas podem ajudar. porque vai criando ali de fato um senso de que você está conseguindo e você não vai ser acometido aí por tanta ansiedade. Entende? E nesses momentos é muito importante você reconhecer os seus sentimentos sem julgamentos. Respira fundo, se acolhe. Faça algo relaxante por alguns minutos e aí depois você volta ali à tarefa com uma nova perspectiva. Às vezes é sobre apenas começar. Mesmo que seja por cinco minutos. Sabe? Isso aí já pode ser essencial pra você quebrar a barreira inicial. Tá? Então, o que eu falo aqui, gente, é sobre trabalhar com a procrastinação. Em vez de você ficar ali lutando contra a procrastinação. E isso serve para qualquer outro sintoma. Essa perspectiva pode vir a ser mais saudável. Sabe? Pra você. Uma maneira mesmo mais produtiva de você lidar com os seus próprios sintomas. A sintomática não é um inimigo. É um indicador de que algo precisa de atenção. E aí é sobre você trabalhar para entender. Entender o que é que está causando a resistência. Né? E encontrar aí meios para de fato abrandar ou até mesmo desativar o mecanismo de ação desse sintoma. Uma vez que você entende melhor a sua relação com o sintoma você de fato passa a ser mais produtivo e menos ansioso. Tá bom? Então é isso. Procura uma terapia. Procura um processo psicoterápico. Um acompanhamento psicológico. Porque você vai estar aí frente a um dispositivo que vai te ajudar bastante nesse processo de autoimplicação de discernir o que pode vir a ser viável para você lidar melhor com esse sintoma. Entendem? E é isso, gente. Para quem não me conhece eu sou o Caio Fernando sou psicólogo sou especialista em neuropsicologia. Tá? E eu faço atendimentos 100% online. Se você estiver em busca de um processo psicoterápico de um acompanhamento psicológico você pode entrar em contato comigo e eu te passo as informações. O meu contato que é por meio do WhatsApp vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube ao entrar em contato comigo eu te passo as informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo que há de ser 100% online. portanto eu atendo em todo o Brasil. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.